Modo carreira jogador, episódio número 18, no episódio 17, se você não viu, assista porque tá muito insano e cheio de rir e viravoltas nessa série E nesse episódio aqui vai ser decisivo, onde iremos jogar na próxima temporada? Qual camisa será? Porque a camisa napolitana não vestiremos mais, depois que fomos chutado do Napoli de forma vergonhosa e triste Eu como torcedor napolitano fico muito triste, então vamos jogar aqui, ainda mais tá aqui o novo time do Napoli sem a gente, com Elmas, Diogo Demme É isso né, já mandaram o Mertens embora na primeira temporada, aqui ó, a gente nem foi relacionado pra esse jogo E é isso né gente, e como eu falei, essa aqui é a janela de transferências que vai ter... deixa eu até ver quando é... Nossa, deu soluço agora Ó, vai até dia 31 a janela de transferências, e eu falei, a próxima... a próxima proposta é a nossa proposta né, vamos ver com que time né Que time que nós vamos... qual que vai ser a proposta, a gente não foi nem relacionado de novo pra partida né, assim, o técnico ama a gente né Vamos 2x1, né, meio suadinho hein, ganhando meio que no sufoco Mas tudo bem gente, tudo bem, o carinho pelo camisa do Napoli continua, mas pelo que fizeram não dá mais Simular tudo, vamos lá Opa, já ganhei um tantinho ali, ó, sou uma reserva já, mas eu não quero nem jogar mais Não quero nem jogar, eu quero sair mesmo Vamos lá, vamos ver qual que vai ser a próxima proposta E... E agora é o momento Olha isso, Red Bull Leipzig da Alemanha nos ofereceu É por dinheiro? Parece muito por dinheiro Mas gente, sabe o que que é o interessante? Podemos acabar com a hegemonia do Bayern de Munique na Alemanha? Com toda a certeza Tem a DF Pokal na Copa da Alemanha, tem o campeonato legal da Bundesliga e tem a Champions League Então a gente pode fazer história do time do Red Bull Leipzig e ser o maior jogador da história do time? Podemos E é isso que vamos fazer Ofereceu 63 milhões de libras, eu tinha visto ali Então, aceitada a oferta, eu falei, sou homem de palavra A próxima oferta era nossa Matheus Suzin Novo jogador da Bundesliga A gente recusou o Sevina e a Roma E agora somos jogadores do Leipzig Olha que camisa Da hora E tem uma foto de um cara ali na foto meio zoado Camisa 8 do Leipzig ainda, eu curti, camisa 8 do Leipzig Não somos ainda o titular Mas, indiferente Ué Ah, tem que jogar tudo de novo, gente Tem que jogar tudo de novo Tem que jogar tudo de novo aqui Bora aqui Esse aqui Melhor nota Acho que é só simular, na verdade Só simular a finalização Não, não O de passe aqui, na verdade Esse de passe dá bastante XP E o outro O de falta aqui Dá bastante XP também Não, não era pra jogar Que merda Pronto Simular tudo Bem mais fácil Nossa, mas a vida toda mais fácil A vida toda Vamos avançar aqui E vamos ver Se a gente tá, né Vai, camisa 19 agora Uma hora camisa 8 Uma hora camisa 19, tá Show Olha ali, ó Leipzig ofereceu 63 milhões Do Matheus Sozinho Pô, gente Fico triste, cara Fiquei bolado agora com o Napoli Por ter feito isso comigo Mas fazer o quê? Futebol é isso E bora editar nosso crack aqui Porque nossa camisa 19 mesmo, né Camisa 19, nossa Nossa camisa Bora ver O nosso Nossa chuteira A chuteira aqui combine Caraca, essa aqui combinou demais até Combinou demais até Vamos ver se tem alguma outra Essa combinou pra caramba, gente Tá maluco Essa combinou demais Essa aqui não? Essa aqui não? Não Não Essa aqui combinou Curti essa aqui da Puma Curti essa aqui da Puma Até agora essa aqui da Puma Que tá sendo Nada a ver Nada a ver Nada a ver Isso aqui Nada a ver Isso aqui Nada a ver Acho que vai ser Nossa, cara Que linda essa camisa Boa chuteira linda Acho que vai ter que ser aquela da Puma Curti aquela da Puma Esse aqui da Mercurial Zona também Acho que vai ser aquela da Puma Cadê? 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 Nossa, cara Chuteira da Antigona Da Adilhas Eu tinha mais essa aqui Essa aqui da Puma É mais parecida Tem a da Puma E tem essa aqui Da Nike Mas ela não fica Perfeitinha ali, né? Não fica perfeitinha Essa aqui da Neobass Fica top também Fica uma cor meio distinta Agora essa da Puma Parece que encaixa com o menhão Essa é essa da Puma mesmo aqui Essa é essa da Puma mesmo Avançar Isso aí Mudou a nossa chuteira Só pra ficar parecidinha, né? E bora avançando Avançando e avançando Já estamos no início do mês aqui Pesada E é isso, ó Nossa estreia Se a gente for jogar contra o Wolfsburg Bom jogo contra o Wolfsburg, ó O Wolfsburg o próximo jogo é contra o PSG, gente Bora ver a tabela Que a gente tá na Champions League aqui, né? A tabela PSG Leipzig, Real Sociedad E Lokomotiv Moscou Vamos ver que grupo o Napoli tá? Ela tá no grupo Chelsea Só se Napoli, Fenerbahçe e Dinamo Imagina se o Napoli se classifica A gente pega o Napoli na próxima fase Gente do céu Seria maravilhoso, né? E o nosso primeiro jogo vai ser contra o Wolfsburg Se a gente jogar, né? Bora ver se a gente vai jogar aqui Ou não Bora avançando No lugar do Manassés Manassés não No lugar não sei de que Mas vamos entrar Ela zera um a um o jogo Mas vamos entrar lá, ó Nossa, pra você ver como eu tô inteirão no time aqui Bora pra cima Forsberg, Angerino Time bom Time bom no Leipzig Vamos entrar e fazer a diferença Porque o jogo tá um a um, né? Vamos já começar sendo herói do time Vamos lá Vamos entrar no jogo Tamo de branco ainda aqui, né? Vamos se inspirar no Leipzig Ó lá, entrando Saiu 18 O 1 Com o Q E vai entrando nós aqui, ó Bora pra cima D10 passos certos Meta aproximada É difícil Caraca, por que que tá vermelho tudo isso aqui? Bora, tá? Vamos, 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 vamos pra cima E a jogada É do Wolfsburg Tira daí Boa Nossa Já comecei errando um passe Já comecei errando um passe Vamos lá, tira daí Tem o que fazer chegar nesse gol Boa bola Voltando depois de 5 meses parado Boa Suzin a bomba Caraca, gente Quase já Quase começamos fazendo um golaço aqui E Olha o gol Suzin Vamos Vamos Precisamos de 3 minutos, gente Olha o que que o Napoli perdeu Faz o M dessa vez na Alemanha Red Bull Leipzig agora o nosso time, gente Que isso Que isso Precisamos de 3 minutos em campo Só 3 minutos em campo Para mostrar Por que Fomos uma das concentrações Mais caras Do time alemão 63 milhões de libras Valeram a pena Olha que golaço Nosso primeiro gol Na Wolfsburg Arena E é isso Mostrando o serviço Já, gente Mostrando o serviço Bora pra cima Bora pra cima Tentou quase roubar uma bola ali Quase roubar uma bola Vamos Não pegar Olha, já estamos ali mostrando Um gol em uma partida Que isso Tem estrela ou não tem, gente Tem estrela ou não tem Tem muita, na verdade Não tem Não é pouca, não É muita estrela Boa bola Boa bola Opa E já começou como, já? Sempre assim Vem aqui Vem aqui Suzi Vem aqui A bola foi ali Suzi Nossa, caraca A gente tá jogando muito Agora vai chutar pra fora Ih Agora é mais Suzi Nossa, cara Que isso, cara Tem um pouquinho de fazer Ih, vem aqui Bola curta Suzi Na área Ai A ideia foi boa A ideia foi boa Ih Saiu Vamos lá 35 minutos de jogo, hein Vamos lá, time Vamos lá, Leipzig Não conheço muito bem os jogadores do Leipzig Ainda mais que eu conheço Mas mais, tipo No último eitinho ali Não Jogando mesmo na vida real Não sei como é que eles são Vem aqui Boa bola Boa bola no meio Vamos lá Olha o gol Vamos lá, Leipzig André Silva André Silva Isso aí André Silva, gente Dá ali Foi o André Silva que fez o gol Eu não cheguei a ver ali Graças a Deus Obamo Ai, caraca Tentamos fazer uma jogada linda Suzi Caraca, mano Tava com vontade de jogar A gente tava jogando com vontade mesmo Toquezinho curto Mandamos nesse time agora também Suzi A bola Olha o gol Foi na trave Foi na trave Aquilo ali, gente Caraca Boa Nossa Que passe Que passe Que isso Que estreia é essa, gente Que estreia não, né Nem como titular a gente chegou A gente já chegou Um gol Uma assistência Perfeito E é Parece que você não tá Eu não tô nos panos de ninguém Não tô nos panos de ninguém Pra essa temporada Parece que Parece que eu não tô nos panos de ninguém Osama Dembélé Dembélé, gente Tá maluco Tô maluco Dembélé aqui no minutinho Boa bola pro Dembélé Vem aqui Nossa, caraca Quase fiquei na frente Tentei ficar na frente 90 minutos O jogo acabou Praticamente Não sei quantos minutos ele decresce Mais um O jogo acabou já 4x1 Fizemos um gol Deu uma assistência Nota 10 Jogando tudo Jogamos só 39 minutos E já fizemos história Precisamos de 39 minutos Pra mostrar pro Napoli O que que O Napoli perdeu Olha, já chegamos já Quase fazendo esse golaço Chute cruzado O nosso forte pra caramba O modelo fez uma excelente defesa O goleiro também Olha, se não fosse o goleiro A gente teria fácil Fácil ali Uns 4, 5 gols Mas tranquilamente Se não fosse o goleiro É claro E mesmo assim Vemos o melhor da partida Pra você ver E não sei que foto é essa Desse jogador ali Deve ser o reserva Sei lá Que foto é essa Aquele cara ali Agora a Champions League Será que nós vamos jogar Uma partidinha de Champions Contra o PSG Não sei também Se a gente vai jogar Inteiro Porque a gente tem reserva ainda A gente tem que chegar Com cautela Com humildade Tem vários outros jogadores De nome Renome no time Astro Matreus Matreus Matheus Brilha Que isso Que moral hein gente Que moral Bora lá Jogar contra o PSG No Parque dos Príncipes Estamos entrando Aos 58 minutos 1x0 Pro PSG Entrar Pra tentar mudar A história do jogo Tentar pelo menos O empate Nossa estreia Numa Champions League Cara do céu É Jogo duro hein Jogo difícil E bora pra cima Do PSG Aqui ó Estamos entrando No lugar Do 20 Charlotte Charlotte Ai que nome bonito Dendo o mínimo Assistência Meta aproximada Da meta Da meta aproximada Aqui né Fazer pelo menos Um bom número né Já roubou uma bola Quase Quase roubou uma bola E o PSG É um jogo difícil hein Boa Boa Zagueirão Aí ganha de cabeça também Boa Boa Nossa 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 A trave Ai caraca Quase o gol Bom gente Dá pra esses lances Também Dá pra ficar Perdendo esses lances Não Aí ó E o PSG É o PSG Também né A gente vai entender Que é o PSG Num jogo aqui Jogo difícil Vamo lá Vamo lá Boa 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 Aí de cabeça Nossa Que passe Que passe Suzin Suzin Que isso cara Que isso Faz o M gente Vamo Cortamos Zagueiro Chutamos de esquerda Saca Camisa 1 Aleatório FIFA né Olha o Ramos aí ó Ai Ramos Ai Ramos No ângulo Cara Respeita Primeiro gol Suzin Na Champions League E é isso gente É Vamo ver Será Será que eu não estou Nos seus planos Será que eu não faço Parte dos seus planos Pro futuro É Isso aí Vamo pra cima Não deixa também Vale Levar um bom Agora Em seguida É sacanagem Isso aí Vai pra fora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Já com cautela Tamo bem descansado Tamo com bastante fôlego Também Boa bola Que bola Suzin 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 Pra virada Pra virada Pra virada Pra virada A gente entra Pra resolver A gente entra Pra resolver Gente A gente Entra Pra Resolver A gente veio Pra fazer história No Leipzig Olha aí Com curva No cantinho Sem chance Goleirão Red Bull Leipzig Dois jogos Nossos Pro Red Bull Leipzig Três gols Tá maluco Não batei Ih Robô Robô Vindo a jogada Suzin Suzin Hackettrick Que isso Gente Ó Ó Aqui ó Torceiro do PSG Se levanta Pra bater palma Jogamos Meio tempo Só E fizemos Total Diferença Três Gols Red Trick Nossa Estrena Champions League Red Trick É Napoli Parece Que eu não estou Nos seus planos Né Napoli Parece Que eu não estou Nos seus planos Que isso Que Que foi isso Gente Decisivo Decisivo Demais Decisivo Demais Decisivo Demais E aí foi Aí é pra fazer Quatro Aí é pra fazer Quatro Aí é pra fazer Quatro Demorou pra chegar O cara aí Mas ele vai fazer O quarto gol A gente vai fazer Quatro gol Vem aqui Tentamos Perder uma Bola ali Vem Neymar Vem Neymar Estava ganhando Tranquilo Mas esqueceram O fator Sozinho Esqueceram O fator Sozinho E é isso Eu não gosto Muito de ficar Saindo de um time Para o outro No FIFA Mas infelizmente Fomos chutados Do Napoli E agora estamos No Leipzig Que a gente Faça história Nesse time Também Vamos à bola Ai Ai Calica Que passe Cara não aproveitou O passe que eu dei ali Mas tudo bem né Vamos ver Nessas atributos Dei 10 passes certos Uma assistência Para gol Caraca Ele não deu assistência Para gol Mas pô Fizemos um head trick Ali Levar nota baixa É até maldade A gente levar uma nota baixa Depois do head trick desse Vamos lá Roubou uma bola Mais uma roubada de bola E daí Não deu certo o passe Deu certo o passe Saiu com o Mbappé Ih É nóis Ai Vamos lá Vamos lá Volta aqui Nossa Nossa Deu certo esse passe Deu certo Contou Claro que ele contou Caraca Deu muito certo esse passe A Ai a nóis já 3x1 Gente Tá maluco Jogo perfeito Jogo perfeito Mas sim Eu lembappei Pedido de passe ruim Pedido de passe foi ruim mesmo Eu tava Queria fazer Esse passe rápido Aqui Ih Agora já era Pode até fazer o gol aí Mas a vitória já é nossa Inimar E Roubamos ainda Roubamos ainda Roubamos a bola ainda Gente Que jogo Que jogo Olha isso aí Olha isso aqui Parto dos príncipes Reverenciando Um craque 34 minutos Jogado 3 Gols Um monstro Simplesmente O melhor Jogador Aí ó Vem pra fazer a diferença Já chegamos aqui Empatando o jogo Num golaço Diga-se de passagem Num golaço Empatando o jogo Aqui Nossa Que golaço Tava louco Que golaço Que golaço Empatando o jogo Passou um tempinho Vamos ver se vai ter aí Ah não Não passou Temos mais dois gols aí É Os outros times aí Ó E o Napoli Estreou perdendo Pro Chelsea Que triste Que triste E aí ó Recebi a bola do jogo Todo mundo aplaudindo Aí ó Feliz Mais legal A gente Se acostumando Com o time Cara Nova família Agora Nossa nova família E temos que dar Todo o nosso sangue Suor aí Em prol Do Red Bull Leipzig É isso aí Pesadas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Agora esse vídeo É diferente É novo Fazendo história Dessa vez Com a camisa Do Red Bull Leipzig Beijo no coração Pesada Amanhã tem mais Beijo Falou Fui